Na hora de lavar suas roupas, você precisa de um cuidado especial. Venha para a Lavanderia Lave 11. Possuímos lavagens ideais do simples ao sofisticado, do jeans ao terno, da blusa ao vestido de festa, do enxoval aos tapetes e cortinas. Temos uma equipe de profissionais qualificados. Nossos equipamentos são modernos. Venha nos visitar. E atenção, promoção Meu Cesto de Roupas. Traga suas roupas para a gente. A cada cesto cheio, você paga apenas R$ 42,00. Isso mesmo, R$ 42,00. E atenção, você que tem empresa, agora você pode dedicar apenas ao seu negócio. Da roupa do seu negócio, a gente cuida. A Lavanderia Lave 11 é especializada em toalhas para restaurantes e uniformes para a sua empresa. Informações pelo telefone. 3306-1668 Procurando qualidade, agilidade, eficiência e economia. Lavanderia Lave 11. Prenez-e. Prenez-e! Pronto!